Olá a todos do canal Adriano Araújo muito boa noite galera galera não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like apertar o sininho das notificações também seus comentários abaixo bom galera hoje é o primeiro vídeo de hoje né eu não sei se eu vou fazer mais outro vídeo hoje porque tirei o dia para descansar né para descansar fazer algumas coisas se dá um trato no cabelo e dei um trato no cabelo né de um trato no cabelo e não deu para fazer vídeo hoje porque de manhã cedo porque tirei o dia todo para descansar né aí sair para resolver algumas coisas dá um trato no cabelo tá certo e esse é o primeiro vídeo o primeiro vídeo de hoje tá certo hoje é 8 de junho de 2021 e a gente tá fazendo aqui esse vídeo para a gente comentar sobre a Rai Almeida mãe de dois né inclusive quero mandar um abraço para Rai Almeida também ao Lázaro que fez um belíssimo vídeo 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 reagiu aí o vídeo da palitas né na palitas e e também né reagiu o vídeo da Rai Almeida né meus parabéns ao nosso querido Gustavo Lázaro né que tem um belíssimo canal e que faz react de vídeos e meus parabéns aí pelo pelo canal né sensacional o canal do nosso amigo Lázaro se você não conhece vá lá Gustavo Lázaro canal que já tem mais de um milhão de inscritos tá certo muitas pessoas já conhece né se você não conhece quando não vê o canal do do Gustavo Lázaro vá lá e acompanhe e os ver e assistir os vídeos né meus parabéns ao Gustavo sobre a reação né ele reagiu o vídeo da da palitas né ela falou que o marido da Rai Almeida voltou para ela o que agredir assim completa ela né e não mostrou as provas que nem disse o nosso amigo Lázaro né porque quando a gente falar alguma coisa a gente tem que mostrar e provar se aquilo mesmo que aconteceu né e o Lázaro né Gustavo Lázaro reagiu também um vídeo da Realmeida né ela falando né é se eu fosse ela não dava mais oportunidade né evitava o máximo evitava o máximo de falar com o marido porque ela sofreu muito o meu pão o dia a massa assim completa né né sofreu muito na nas unhas do seu ex-marido sofreu inclusive tem um vídeo dela ele colocando ela para fora além de agredir assim completa o olho dela tava todo macho assim completa que nem vocês podem acompanhar no vídeo né se procurar na internet vaza vídeo de Rai Almeida que vocês vão ver o marido fazendo coisas absurdas né o ex-marido dela fazendo coisas absurdas e se ela voltou com o marido é bastante triste né porque pessoas nem um cara fazer isso com uma mulher não merece chance né então vocês mulheres que sofreram ou sofre na mão de algum homem né não queira que não volte não dê mais chance não dê oportunidade porque a situação pode se agravar pode se agravar né e se a Rai né se a Rai voltou com o ex-marido dela é triste né é triste né tomara que ela não volte né tomara que ela arranje uma pessoa que goste dela de verdade arranje uma pessoa que lhe ame de verdade né e nem um ser humano que ela não merece sofrer o que ela sofreu na nas unhas desse ex-marido dela né viu vídeo o sofrimento ele pegou deixou ela toda daquele jeito que nem você já sabe né expulsou ela de casa ela teve que pular a janela para sair de casa nesse vídeo estava chovendo né nesse vídeo mostra que estava chovendo o marido fazendo uma covardia dessa uma pobre da coitada Rai infelizmente né infelizmente é triste né tomara aí que ela arranja uma pessoa que gosta dela de verdade não dê chance para esse esse cabra que fez isso com vocês cabra sem vergonha porque o cara que bate em mulher é um cara sem vergonha e não merece oportunidade nenhuma e não merece nem que mesmo que tenha filho mas a mulher não merece nem de falar né não merece nem de falar o que ele fez que nem foi mostrado que nem foi mostrado no vídeo tá na internet né ele pega na lista expulsando ela de dentro de casa né e agora que graças a Deus ela tá ganhando muito bem no youtube sua vida melhorou cada sua vida melhorou e do que ela passava na mão desse desse marido né tá ganhando muito bem do youtube então aí almeida não faça isso não não dê oportunidade para aí seu ex-marido que fez de você gato e sapato né porque nenhuma nenhuma mulher nem um cachorro merece o que ele fez com você principalmente naquele vídeo né expulsando de casa chovendo o seu olho daquele jeito que nem vocês já viram e já sabe né então eu faço esse apelo não 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 fale com seus maridos não de chance para os seus maridos porque eu imagino tanto que que você sofreu nas unhas desse cabra safado sem vergonha e que você passou na nas mãos deles é concordo plenamente com o Gustavo Lázaro né sobre o vídeo que ele reagiu sobre o vídeo meus parabéns ao Gustavo Lázaro que cada vez supera cada vez mais no youtube né e tomara que ele chegue logo a 2 milhões 3 milhões 4 milhões de seguidores porque o Gustavo Lázaro merece você também rai rai almeida você merece você merece cada vez mais crescer cada vez mais tem mais conforto para a sua família seu filho daí arranja uma pessoa de verdade que gosta de você uma pessoa que ele ame de verdade que gosta de você e de seus filhos porque você não merece passar passar pelo que você passou nas mãos do seu ex-marido infelizmente né infelizmente também tem pessoas que falam coisas que não tem certeza não tem provas do que tá falando né tem pessoas que nem ouvir vídeo de fofocas pessoas falando sem saber o que está dizendo sem ter provas nenhuma se ela voltou ou não né e se vai ser uma pena se ela voltou vai ser uma pena muito triste aí se ela voltou vai esse cápula que ela comeu pão o dia assim completa amassou infelizmente infelizmente é triste se ela voltar né desejo toda a felicidade dela do mundo tanto para ela para suas crianças né seus filhos e que seja feliz né seja feliz seja uma pessoa que gosta de verdade né que gosta de verdade dela que aquele que lhe ame de verdade de coração e que seja feliz e que não passe o que ela passou né o que ela passou com o ex-marido e se eu fosse ela não teria nem ligação não queria nem saber né só correr atrás do direito que é o direito da pensão e pronto e pronto não queria nem saber né evitar o máximo galera o que é que vocês acham da real medo se ela voltar ou não para o marido se ela voltar vai ser muito triste né o que é que vocês acham comente abaixo também não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar seu like apertar o canal acima das notificações também seus comentários abaixo né eu vou ver se eu faço mais um vídeo tá certo tá bom fique todos com Deus tchau tchau